Olá, bem-vinda! Que lindo esse lugar, né? Bacana, queria muito te receber, porque acho que tem tudo a ver com você. Nossa, e a gente tem se encontrado e tem falado, cara, quero você lá. A gente estava combinando, né, pra gente desconectar juntas em meio à natureza. Agora, pra desconectar, eu vou pedir o teu telefone. Aqui a história é a seguinte, cara, desconecta. Não, não, aqui é de verdade. Porque como é que a gente desconecta? Muito bom, tá certo. Vamos lá. Já vou até desligar. Vai sofrer? A gente não. Bora viver de verdade? Desapegando. Bora viver de verdade? Olha tanta coisa aqui, meia natureza pra gente fazer. Vamos ter um papo, falar de coisas boas. Desconecta Rio, hoje com Leona Cavalli. Que legal, prazer estar aqui com vocês. Esse lugar lindo. Não é? Nossa, eu sou apaixonada. Quem não é apaixonada por natureza, né, gente? Eu tenho. Porque você tem sítio. É, e eu nasci, assim, numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, que graças a Deus foi das raras não afetadas pela enchente. Ah, tá tudo bem lá. Tá tudo bem lá. Mas, assim, a minha família tem campo. Então, eu fui criada muito, assim, no mato. Essa minha cidade, Rosário do Sul, tem uma praia de água doce. Então, a natureza, pra mim, sempre teve comigo. E, atualmente, eu tenho sítio. Sítio aqui no Rio, que é um sítio, assim, com essa natureza aqui. E é incrível, porque a gente tá dentro do Rio, dentro do ambiente urbano, mas tá na natureza. E acho que não tem nada que desconecte mais das coisas externas do que a natureza. Do que a natureza. A gente tava conversando, eu também tenho isso de ser super agitada e também ter esse momento sítio, que você tá do lado da cidade, que tem que ser isso, porque você não pode achar que isso é uma viagem pra chegar até lá, né? Tem que tá, tem que tá, fazer parte da tua vida. Se não demora, dá trabalho. É, daí é mais um estresse pra chegar. Mas, é incrível como isso te coloca num outro lugar, né? Que você vê a planta, você vê a terra, parece que quando você chega já tá numa outra vibe. E toca, né? Toca, eu gosto de plantar também. Então, no meu sítio eu tenho, assim, muitas árvores raras. Tem muito pau-brasil, IP verde, eu gosto disso, planto isso. Então, eu acho que o pegar na terra é importante, né? E a gente chega, você vê aqui, por exemplo, a gente tava brincando o negócio do cachorro, dos bichos, né? Então, esse, o som da natureza, o cheiro da mata. O cheiro da mata, o cheiro da chuva, o cheiro da terra. São coisas, assim, que traz um conteúdo, assim, de emoção e de uma alegria imediata, né? Mas a gente não vê isso no dia a dia. E sentir também o corpo não ficar muito na cabeça, né? Respirar com consciência. E pra mim, também, como atriz, esse espaço vazio, ele é fundamental. Porque é onde a gente pode ser criativo. Quando a gente tá muito, assim, na loucura dos compromissos e celular e tudo, não abre o espaço da criatividade. Às vezes, eu tive com uma terapeuta que falou, não, você precisa passar pra dar uma relaxa. Eu falei, não quero relaxar porque eu tô precisando. Quando você tá no auge da correria e da criação, parece que você quer mais potência, né? Você quer mais performance. É, pra você fazer mais coisa. Pra você fazer mais coisa. Porque parece que o dia é curto pra tanta coisa que você tá bolando. E daí ela me falou isso. Ela falou assim, não, mas eu tenho que te relaxar pra você conseguir ir mais. Porque chega um ponto que você tá exausta e pra você conseguir ir mais, você tem que desacelerar. Que é completamente isso que a natureza te dá. Muitas vezes eu chego no meu sítio e falo, ai, meu Deus, eu tenho tanta coisa pra fazer. Eu vou passar o fim de semana no sítio. Aí eu, quando chego, falo, ai, que bom que eu vim. E eu, às vezes, ainda tenho a mania de chegar no sítio com muita coisa pra fazer. Eu falei, não, não, eu levo, eu escrevo lá, eu termino, gravo por lá. Daí, quando você chega, você fala assim, gente, será que realmente é urgente? Porque não é, né? De repente, você estar naquele momento... Não, e aí chegar no sítio com agenda, né? De manhã eu vou fazer tal coisa, depois eu vou fazer tal coisa, depois eu vou fazer tal coisa. Teve um dia que eu percebi, eu falei, gente, não, peraí, tem agenda. O que eu vou fazer no domingo? Não dá, né? Você me falou isso, eu fiquei pensando demais nisso. Tipo, de você conseguir se refazer, se recompor durante a correria. Tipo, eu vou ali pra rapidinho, né, gente? Não tem, né, assim, no mundo que a gente vive, nesse processo urbano, não tem muito como. Claro que se a pessoa mora num sítio, a gente... Mas a gente que vive, assim, nessa correria da cidade, eu acho que tem que aprender a fazer isso. E é tão engraçado quando a gente chega no sítio ou no interior, porque as pessoas têm outro tempo, né? Elas perguntam, nossa, oi, como é que você... Elas têm tempo de conversar. De ouvir, né? Elas querem conversar. Ouvir. E no nosso dia a dia, a gente, ah, oi, tudo bem, tudo bem. Mas é uma coisa rápida, né? As pessoas não estão preocupadas. O celular no acelerado, tudo no acelerado. Só que aí, o que que isso resulta? Uma... Quase uma epidemia de problemas psicológicos, né? Então, assim, as pessoas tomando muito remédio. Eu fico impressionada como as pessoas tomam remédio pra tudo. Pra tudo. Pra tudo. E neurose e tudo mais que a gente sabe, né? Então, essa, eu acho que esse contato aqui, ele traz justamente essa, essa liberdade. O desconectar dessas, dessas coisas externas, né? Quem não, né? Quem não fala, às vezes a gente fica, eu falo que concorrendo com a... Porque eu falo, ah, eu não tô dando conta, eu não tô dando conta. Eu esqueci. Não tem quanto a gente ver se tá concorrendo com a máquina, né? Porque, assim, é claro que você não dá conta, porque até o telefone pifa. Então, você... A gente fica naquela... É, e aí esse concorrer com a máquina é curioso, porque essa é uma questão agora com a inteligência artificial, né? Mas a única coisa que a inteligência artificial não faz é criar. Por isso que a criatividade, ela é fundamental. E você precisa ter a tranquilidade pra criar. A inteligência artificial, ela é um... Tudo o que já existe, né? O que, enfim, é incrível também, é incrível. Não tem como ir contra, né? Mas é tudo o que já se pensou, tudo o que já se falou, não o que vai se falar. E por isso que eu acho que esse espaço é tão importante, tanto pra saúde do corpo, pra saúde da mente. E pra gente poder também ter ideias diferentes. É. Que só surgem quando tem esse espaço. Quando você tá tranquilo, né? Quando você tá em silêncio. E quando tá presente. 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 Porque é isso. Eu, às vezes, eu chego na correria e eu falo muito isso. Não, eu cheguei, mas a minha alma ainda tá chegando. Essa que é a questão. Porque parece que aí você tá realmente desconectado. O corpo chegou, mas a mente ainda tá. Aí a mente pensa uma coisa, o coração outra, sente outra. E a ação outra e a fala outra, não é? Eu tô falando aqui com o diretor, ele tá concordando comigo. É, mas é que é voo, é horário. Você tava fazendo, você me contou aí, você tava com três peças. Duas peças e daí chegou uma terceira peça. Vou ter duas peças aqui no Rio. Uma, o ser artista durante a semana. O elogio da loucura nos fins de semana. Agora eu vou viajar com o elogio da loucura, fins de semana. E durante a semana vou pra Bahia fazer Fausto. Quer dizer, são textos grandes, enormes. E aí? E aí tem que, assim, eu vim pra cá, trouxe o texto. Porque no caminho eu já vou decorando. Mas ainda assim, por isso esses momentos de falar. Respira. Pra trazer um novo, tomar uma água, trazer uma nova energia. Exatamente, parar pra trazer uma nova energia. E é curioso porque esse texto, o elogio da loucura, que eu tô fazendo, fala muito, é um texto escrito em 1508, mas é totalmente atual. Assim, o público acha que foi feito pra hoje. E justamente fala da loucura criativa. de você pensar diferente, de você ir além daquele padrão. E tudo isso é possível quando você tá presente. Presente aqui e agora. Senão a gente fica repetindo aquela coisa que já foi dita, aquela coisa que já se pensou infinitamente. E estar em você pra até se permitir pensar em coisas novas, né? Porque a gente tem tanta informação o tempo inteiro, né? Porque a gente sofre isso de... Às vezes você tá exausto de informações que chegam. Pois é, que chegam. Você não consegue, tipo, você tá tentando atender uma ligação, entra três, quatro informações ao mesmo tempo. Aquela pergunta que a gente tem que se fazer. O que eu mesmo acho disso? Aí precisa de um momento de respiração. O que realmente que eu sinto a partir? Porque senão a gente vai no automático, né? E mesmo nas relações, bom, eu como atriz tenho essa percepção também, é que nem no texto a gente fala assim, tem que ouvir, porque senão você já decorou o texto, aí você já vai falando e não ouve o outro. Então essa coisa do aqui e agora, da presença, pra poder ter o sabor da aventura da vida. Do prazer, da alegria, essa coisa da criança, do aqui e agora. É, porque senão a gente não se surpreende mais. E de repente você... Quantas vezes já aconteceu? Tipo, você vai por um caminho e você nem viu aquela árvore, aquela coisa. Aí um dia você olha e fala, nossa, isso sempre esteve aqui e eu não vi. Nossa, eu passo muito por isso, de lugares que você tá... Como é que eu nunca vi isso? E que é o que você carrega na tua cabeça, né? Que você tá tão agitado que você também tá super seletivo com as coisas novas. O nosso corpo nos dá todas as informações e nem sempre a gente tá atento. É verdade. A acupuntura que mostra isso muito bem, né? Que é incrível que os chineses viram isso milhares de anos... Como que eles viram isso, gente? Milhares de anos atrás? Os pontos de todo o corpo. E achar... E precisamente aquela... Aquele ponto. Que não tem a ver com o ponto do pé e não sei o quê. Então, assim, a gente tem esse lugar aqui de ser uma rede, né? Nós somos a nossa rede. Que tudo tá conectado, mas a gente não... E a gente se perde sem prestar atenção. Na rede externa, né? Na rede externa. Que é uma coisa que eu descobri que eu adoro, adorei. Que é o calendário maia que foi encontrado em pedra no México. Ele foi decodificado por uma pessoa chamada José Arguelles. Que foi um grande artista plástico, um grande pesquisador, cientista norte-americano. E trouxe pra cá, nessa linguagem atual, os códigos do tempo. Então, são energias da natureza que têm a ver com cada dia. E a forma como elas se manifestam. Então, por exemplo, hoje, hoje que a gente tá gravando, é dia de águia galáctica. Então, o que isso significa? Significa uma visão mais do todo. O tom galáctico é da integridade. Quando você tá mais íntegro com o seu espírito. Claro que isso é como se fosse uma dica. Quer dizer, essa energia tá mais presente. Isso, pra mim, me encanta. Porque é mais interessante do que dizer que dia é hoje. Qual é o número do dia hoje? 20? 30? Hoje é 2? 3? E também, porque dentro do sincronário, que já é sincronário, não é exatamente calendário, a máxima é tempo é arte. E não tempo é dinheiro. Que é o que a gente vive, né? É o que a gente vive. Tempo é dinheiro, vamos correr atrás do tempo. No sincronário, não. Tempo é arte. Então, se você chega nesse lugar, aí tudo vira criação. Vira outro lugar. Até o processo de mercado, óbvio, né? Mas vira diferente. Eu adoro isso. Nossa, muito legal. Achei lindo. Tempo é arte. Tempo é arte. Eu me considero uma pacifista. Não aquela paz que as pessoas falam. Ah, paz no sentido de ser passiva. Não se importar com o outro. Ao contrário. Mas a paz como opção. Porque a gente estava até falando disso. Como tem ódio no mundo. A gente vive num mundo de guerra. Simplesmente isso. É guerra uma atrás da outra. Acabou a pandemia. Estourou uma guerra imediatamente. Agora, estourou uma, estourou outra. Fora todas as outras urbanas que a gente vive. Então, assim, esse lugar da paz como força criativa. Como força de solução. Não como, ah, está tudo bem. Vamos fingir que não tem nada. Mas aí, esse lugar, assim, do desconecta, né? É também encontrar um lugar de paz. É o que se chama de paz de espírito, né? Que quando a gente fala assim, ah, eu tive uma presença de espírito. Não tem isso aí? É, tem. Então, é uma presença de espírito. É a partir da paz. Você sabe que eu fui ao Tibete. E quando eu cheguei no Tibete, me indicaram um templo que era um monastério. Eu não sou budista, mas admiro, né? Mas um monastério que era onde os monges faziam estudos sobre ética. Então, imagina, no Tibete, estudo sobre ética. Eu já fui, assim, preparada para uma coisa seríssima. Enfim, claro, né? Imagina. Aí, quando a gente chegou lá, a gente começou a ouvir umas risadas. Umas risadas de criança e um barulho, assim. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Eu falei, gente, o que é isso? Era uma roda de crianças, de monges pequenininhos. Mas era um jardim imenso de crianças. E os monges mais antigos ficavam ali como coordenando. E o exercício era, era um falar uma coisa e passar para o outro. E o outro falava outra e rir daquilo e pá, 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 pá. E eles riam e falavam, riam. Era um jogo. E esse era o estudo sobre ética. Aí eu falei, gente, que outra coisa, né? Como isso te faz pensar? Porque se a gente não rir da gente mesmo e das coisas, né? A gente não entendeu nada, né? É, a vida fica... E eu acho muito engraçado. A história do... É, e os monges. Porque a gente tem essa ideia, né? Que é uma coisa muito séria, que é uma coisa muito sóbria, muito... E não. E é leve, né? É leve. Eles são divertidos. Então, assim, a gente também tem esse tabu de achar que essa seriedade, essa espiritualidade tem que ser séria. Pois é. E que não é uma coisa brasileira. Porque o Brasil tem muito do canto, a dança, os indígenas... Os batuques, inclusive. Os batuques. Que é a alegria. Que é a alegria. E os indígenas, por exemplo, eles cantam e dançam. Cantam e dançam para Deus. Para tudo, né? Para a natureza. Nem tem esse nome, né? Não tem um nome. Porque o nome também já fica... Ah, o que? É Deus. Mas eles cantam e dançam para a natureza, para a vida, para... E a gente está muito nessa era da depressão, né? O mal que a gente tem vivido, muito próximo da gente e muito traiçoeiro. Porque quando a gente fala de depressão, dá a impressão que é só uma tristeza. E não é isso. Não é isso. Não é necessariamente isso. É. Mas como as pessoas... Mas é um jeito, o desconecta, é um jeito de não chegar nisso. Chegar nisso. De não chegar no seu limite. É. Que te dá... Que aí vai dando um negócio que a pessoa realmente precisa de... De remédio. De ajuda. De remédio. De ajuda, claro. E tem que ter ajuda, né? Tem que ter ajuda. E daí como a natureza nos salva nesse... A natureza dos animais, né? É isso que eu falo. Às vezes o cachorro, o sorriso do cachorro. Você está tão triste por coisas. Às vezes a gente vem na energia de sofrer demais por... E daí de repente você chega e fala assim, gente, mas não é tão complicado assim. Vamos diluir, vamos deixar pra lá. Às vezes quando a gente pensa assim, por um instante fala assim, aqui agora eu, só nesse instante assim. Aí você fala, tá tudo bem. Aí você já saiu do agora, né? Então esse instante presente, ele faz muita diferença. E você lida bem com as redes, Leona? Porque você é atuante nas redes. Sim. E você tem nas suas redes muito essa mensagem da paz, de você construir, de você ter essa mensagem de positividade, né? Eu lido, porque eu integro, não tem como ignorar. Então é uma comunicação com as pessoas, né? Mas a coisa de fazer assim, dar essa mensagem, surgiu naturalmente. Porque na época da pandemia que eu gravei uns vídeos, porque pra mim mesmo, como estudo. Aí eu parei, as pessoas falaram, não, você tem que voltar. E aí toda vez que eu penso em não gravar mais esses vídeos diariamente, as pessoas reclamam. Aí eu acho que é bom, né? É bom ter essa rede. Mas eu não fico o tempo todo ligada. Eu sempre procuro ter um equilíbrio. Nem sempre é fácil, mas eu tô... Mas só que quando eu também entro numa gravação ou num teatro, eu tenho que desligar o celular. Exato. Então é bom. Você tem esse teu momento aqui. Mesmo aqui no Projac, tipo, o celular não pega direito. Então aí é bom, enfim. Tem os teatros, você tem que desligar, né? Então eu acho que isso, a arte é esse lugar. Que de repente você não precisa estar na natureza pra você entrar nesse espaço criativo. Porque, gente, um mundo sem arte, pra mim seria impossível. Mas já pensou um mundo sem arte? Que dureza, que sofrimento. Que dureza, que sofrimento, né? Sofrimento, sofrimento. Que daí sim, uma escassez de alegria, de criatividade, né? E todo ser humano é criativo. Aí ficam pessoas tolidas, né? Duras, tolidas. E aí ia ser muito mais chato. Acho que pra mim seria impossível. A gente precisa desse combustível, dessa criatividade pra viver, né? Viva a arte. E daí a gente tem agora no programa, em meio à natureza, chamar o nosso momento chá. Falando do bem que a natureza faz e dos elementos certeiros da natureza, a gente tem aqui o momento que a gente tem uma nutricultora. Gente, nutricultora. Eu confesso que eu não conhecia nenhuma nutricultora. Não é? Porque a nutricultora é? Então, ela é nutricionista. Nutricionista e agricultora. É. Ela realmente cultiva. Ah, que legal. Não é? Legal. Acho que isso é o ideal, né? É, porque é o que você também tenta um pouquinho fazer no sítio. É, eu faço isso. Eu tento de tentar, de a gente mesmo plantar e colher e entender tudo que aquilo traz de benefícios. É. Então, vou chamar nosso momento chá. Tava falando pra eles que eu não conhecia nenhuma nutricultora. Você é a primeira. Primeira nutricultora. Juro. Que é assim, que se intitula oficial. Claro, eu coloquei esse nome pra mim, né? Você que criou? Foi eu que criei. Que legal. Não existe, não. Eu falei, agora existe. Eu queria saber o que eu era. Gente, sou nutricionista, agricultora. Adorei. Permacultora, com um monte de... Agora estou me encontrando na apicultura, tá? Apicultura é demais, né? Então, aí pensa. Abelha, gente. Aí eu falei, eu tinha que me intitular alguma coisa. Aí lancei. Lançou. E daí eu tinha. Gostei. Achei legal. Então, tudo assim, porque ela define, te define. Exatamente. Agora, o que você trouxe? Hoje eu trouxe um chá de folhas de oliveira com anise estrelado. As pessoas conhecem muito a azeitona, mas poucas pessoas conhecem a funcionalidade da folha da oliveira, que é de onde vêm as azeitonas, que é maravilhoso como digestivo, anti-inflamatório, antioxidante. Ó, espero que vocês curtam, tá? Com certeza. Com certeza. Com potencial maravilhoso anti-inflamatório. E vou deixar vocês aí continuando esse papo maravilhoso que estava, hein? Leona, no sítio você colhe da horta, você tem isso de colher com a mão para fazer o chá, para fazer salada? Hortelã, por exemplo. É uma coisa que eu amo chá de hortelã e tem. E eu faço parte também de uma ONG chamada Passe Sem Fronteiras, onde é plantado, e nós plantamos, eu também participo quando eu posso, de plantio de sementes ancestrais, que são sementes sem agrotóxicos e sementes raras. Então, uma das coisas que tem muito é milho colorido. Ah, isso é tão bonito. Aqueles milhos, milho arco-íris, milho azul, milho, essas coisas que se vai no mercado não tem. Então, é uma rede de agricultores que manda a semente para outros. Não é que você compra, você tem que ganhar a semente. E a gente distribui através da ONG, distribui para as pessoas. Eu acho que essa coisa... Não tem trabalho bonito? Leona, a gente está num momento de desconexão, do Desconecta. A gente falou um pouquinho de respiração e eu sei que você também pratica yoga, né? É. Então, eu vou te convidar também para a gente terminar essa conversa desconectando de verdade no momento relax. Que legal. Bora fazer um yoga. Vamos, fazer um pouquinho. Fazer um pouquinho. Antes da gente voltar para a correria da vida. Eu falei para o professor, eu passei para o professor vindo aqui e ele falou, você faz yoga, né? Eu falei um pouquinho. Porque para o professor a gente falava assim, eu falo só um pouquinho. Porque tem umas yogas mirabolantes, né? Que é maravilhoso. Eu gosto de yoga. De yoga e de exercícios para os chakras, de tai chi, tudo isso eu acho que é tão bom. Faz tão bem. É, para a gente estar centrado e coisa. E só quando a gente alinha tudo você percepta. E aí conecta e desconecta ao mesmo tempo. Exatamente. Conecta com o que tem que conectar e desconecta do entorno. Da coisa artificial. Conecta com o que é importante. Então, bora. É um exercício. Bora conectar com o que é importante. Bora, querida. Bora, querida. Acabamos de fazer uma prática de yoga. Estamos aqui realmente conectadas com o que importa, né? Estamos, nos encontramos, nos conectamos com nós mesmas. E desconectamos do externo. Do artificial. Não é? Não, a gente está toda na... Também com essa natureza maravilhosa, né? Eu adorei o programa, gente. Foi ótimo. Eu adorei também. E eu queria muito te receber aqui, porque eu acho que isso tudo tem tanto a ver com você. Agradeço a visita. A companhia. Obrigada. Foi lindo. A gente estava tentando um tempão, né? E a ideia agora deu agenda. E assim a gente termina o Desconecta de hoje. Beijo, gente. Desconectadas. Da. Beleza. Obrigado.